Menos e a mais de Diego e Vitor Hugo Vambora bebê, que ela tá chegando aí Pensa atenção que ela vem com tudo Olha só quem tá voltando, depois de tanto tempo Pros copo americano, pra estampar da chaveira Faz tempo que seu rosto não sente o calor do isqueiro Que seu cortão não cola num vestidinho preto A parceira voltou, pra revolta do ex Agora quem quer saber beber por três A noitinha que vira lombi no pico E desce segurando o vestido E sem sualiza nos vídeos Quem vê? Bava na película de vidro Que vira lombi no pico E desce segurando o vestido E sem sualiza nos vídeos Quem vê? Bava na película de vidro Oh, 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 oh Que sem sualiza nos vídeos Quem vê? Bava na película de vidro Vamos de pagodinho, porque... Ai, bebê E aqui de Torugo Que vemos demais Puxos para dar Olha só quem tá voltando Depois de tanto tempo Pros copo americano, pra estampar da chaveira Faz tempo que seu rosto não sente o calor do isqueiro Que seu corpo não cola num vestidinho preto A parceira voltou, pra revolta do ex Agora aguenta essa bebê, bebê, bebê por três A doidinha que vira lombi no pico E desce segurando o vestido E sem sualiza nos vídeos Quem vê? Bava na película de vidro Que vira lombi no pico E desce segurando o vestido E sem sualiza nos vídeos Quem vê? Bava na película de vidro Oh, 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 oh E ela chegou no rocudo, bebê Esqueça tudo E sem sualiza nos vídeos Quem vê? A doidinha que vira lombi no pico E desce segurando o vestido E sem sualiza nos vídeos Quem vê? Bava na película de vidro Que vira longe no pico Que desce segurando o vestido Que sem sua lisa nos rir Quem vê? Vava na película de mim Oh, 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 oh Que sem sua lisa nos rir Quem vê? Vava na película de mim Oh, 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 oh Rapaz, quem vê ela assim, hein? Esqueça tudo, bebê Essa doidinha sensualizada Vava na película de mim Ai, bebê! Valeu, menos é lá! Menos é mais Muito obrigado